O Palmeiras foi eliminado pela sétima vez em casa porque foi incapaz, permitiu que o Botafogo já com problema, que o jogador saia de machucar, jogador importante construísse jogadas, como o primeiro gol, belíssima pra empurrar a bola pra dentro do gol do Palmeiras e a grande virtude do Palmeiras, essa ninguém pode tirar, é ser um time determinado que luta até o final, isso é muito bacana mas não é o bastante, um time que cruzou 88 bolas nas áreas adversárias de Flamengo e Botafogo em dois jogos nos quais foi eliminado cara, deu um cruzamento a cada quase dois minutos, quer dizer, é um repertório que já foi melhor com a atual comissão técnica, acho que regrediu mas a luta e tal, o elan, como diziam os antigos narradores, acho que isso não se tira, claro mas não basta, não basta, tem que jogar um pouco mais de bola tem um pouco mais de repertório, gente, o Palmeiras foi eliminado em mata-mata de Libertadores do Copa do Brasil pela sétima vez, a segunda em duas semanas, isso não é pouco não é pouco, ah, que a torcida aplaudiu eu se eu fosse palmeirense, eu tava cuspindo a abelha africana porque eu não gosto de ser eliminado não, cara, de jeito nenhum aplaudiu porque o time lutou, luta, tudo bem, legal, mas de novo eliminado, em casa, diante do seu torcedor tem muito palmeirense que também tá meio de saco cheio disso, que parece uma coisa, se virou uma torcida que, nossa, fomos eliminados parece aquela, sabe aquela torcida do Adnê, daquele meme, daquele vídeo dele, parece aquilo, ah, que legal, nós jogamos cara, não adianta, futebol é competição, o torcedor quer a classificação não quer ser eliminado, o Atlético Paranaense por Boca, por Botafogo, três vezes seguindo Libertadores todas em casa, fora da Copa do Brasil, CRB, São Paulo, São Paulo e Flamengo é muita coisa, é muita coisa a fortalecida, o eliminado que sai fortalecida fortalecida é o Botafogo, que com todos os seus problemas com tudo que aconteceu no ano passado, não conseguiu sustentar conseguiu o resultado de que precisava e jogou melhor no Rio, venceu no Rio por 2x1 por isso, teve vantagem, o jogo se faz de duas partidas não tinha uma só, muito menos de 10, 15 minutos finais onde o Botafogo deu-se uma pipocada, que ele tem que resolver isso, tem que pensar muito bem do porquê do time entrar naquele pane, a ponto de tomar dois gols e um terceiro que foi bem do lado, mas digamos que a bola não batesse no braço e ainda assim o Gustavo conseguisse finalizar é vergonha, não pode acontecer aquilo, mas no geral o Botafogo foi melhor, foi melhor, e essa questão também de vai ter tempo pra treinar, vai ser o favorito, isso aí o tempo vai dizer não existe regra fixa pra isso, nem sempre isso acontece, né, o campeonato tá bem disputado e tem o Fortaleza, inclusive, né, que tá ali vivo na Sul-Americana, vai agora enfrentar o Corinthians e que tá ali no calcanhar do Botafogo com o jogamento não é só o Botafogo, só o Flamengo, só o Palmeiras o São Paulo, o Cruzeiro, não são só esses times que estão aí brigando então assim, pô, eu tô assim bem bem chocado com essas narrativas de elogio ao Palmeiras eliminado, eu nunca vi isso, nunca vi isso impressionante, é assim, não que o Palmeiras lutou caramba, cara, foi eliminado, gente, foi eliminado tá fora, só tem o brasileiro vai ter que brigar mesmo e muito pelo brasileiro, senão vai passar o ano só com o título paulista, que pro Palmeiras é pouco né, contratou jogadores, se reforçou não, que o Felipe Anderson, que foi uma vez de contratação que não sei o que, então surgia a revelação da Argentina o Maurício, são ótimos jogadores os dois e o menino da Argentina é muito promissor, embora ainda não tenha jogado tão bem e foi eliminado em casa duas vezes, gente, pelo amor de Deus